E o peixe vem do paraíso Mas ele é de Santos De onde vem toda beleza De onde vem a natureza De onde vem a flor do paraíso De onde vem a maçã De onde vem a maçã De onde vem a maçã proibida De onde vem a maçã De onde vem a maçã De onde vem a maçã proibida Eu quero morder a maçã Proibida Eu quero morder a maçã Eu quero morder a maçã Eu quero morder a maçã Proibida Proibida E o peixe vem do paraíso Mas ele é de Santos Ele é de Santos Ele é de Santos De onde vem toda beleza De onde vem a natureza De onde vem a natureza De onde vem a flor do paraíso De onde vem a maçã De onde vem a maçã De onde vem a maçã proibida De onde vem a maçã De onde vem a maçã De onde vem a maçã proibida Eu quero morder a maçã Proibida 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 Oh, meu irmão, eu só lhe digo uma coisa Eu não lhe digo nada E não esqueça, os melhores compositores do Brasil Estão na rádio cachoeirinha.com Eu tiro o chapéu Rádio Cachoeirinha.com A sua rádio A programação que faz a diferença Rádio Cachoeirinha.com Revelando novos talentos para o mundo Rádio Cachoeirinha.com Rádio Cachoeirinha.com Rádio Cachoeirinha.com Rádio Cachoeirinha.com Rádio Cachoeirinha.com Rádio Cachoeirinha.com